O que um sapo, quando entrou na lagoa, que já estava poluída, ficou com o que? Vou perguntar para aquele menino ali, de bermuda laranja, com cinza, está rindo ali, mal no bolso, vai tirar algum dinheiro do bolso ou não? Só está rindo, gostei do sorriso dele, bonito, garoto bonito. Vou perguntar para você, a lagoa estava limpinha, aí os caras começaram a jogar esgoto, lixo e tal, a lagoa ficou o que? Poluída? O sapo, que não sabia, foi lá, tchã 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 tchã, pisou na lagoa. O que aconteceu com o sapo? Um chulé. Então, faz favor. Ficou com um chulé danado, mas um chulé arretado. Você sabia que água é que nem criança? É. Água é que nem criança, porque tem que ser cuidada. Se ficar doente, tem que ser tratada. Por isso, não polua os rios, não polua o mar, senão amanhã, água, você, você, você de roxo, você de som, não vai, dona. A gente tem outro em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Still coaching, Obrigado.